São Paulo Eu não imaginava jogar em São Paulo, porque é muito grande. Será que um dia eu vou chegar em São Paulo? Um moleque lá do Mato Grosso, lá de Nortelândia, jogar um dia lá. Falo que até arrepiado. Graças a Deus, hoje eu estou aqui. Sou de Nortelândia, cidadezinha de 4 mil habitantes, lá no Mato Grosso. Falei ser bastante humilde. Não tive luxo, mas o que eu tive foi bastante importante. O meu pai, ele meio que jogou, né? Ponto esquerdo é fumaça. Então foi de pai pra filho? De pai pra filho. Ele fica muito feliz, ele é boleirão pra caramba ainda, né? Ele é novo, né? Eu gosto de dar uma boleirada nele. Às vezes eu vou no shopping, aí as pessoas falam esse é seu irmão, aí eu vejo que ele fica grande e tal. Eu era habilidoso, né? Eu era o dia inteiro na rua e na cidade eu era muito comentado, né? Tentei numa escolinha do São Paulo Center pra ter base, essas coisas, né? Aí fizeram tipo um torneio e tal. E fizemos pra cá, mas na época os caras iam me trazer pro São Paulo, mas eu era muito frango, muito magro assim. Aí já disseram, não, vamos deixar só mais uns seis meses lá que depois a gente traz. Aí com 13 anos eu fui pro Paranaclube. Fui pro Tigres do México. Cheguei lá com a responsabilidade enorme de ser a maior contratação da história do clube e tudo. E isso deu um peso grande porque o time não tava bem. E eu lembro quando eu cheguei, eu tive um machucionismo, acho que o ombro. Fiquei uns quatro meses sem jogar. Mas pra mim foi bom, né? Porque eu amadureci bem. E daí eu fui pro Coreia do Sul. Foi difícil. Foi difícil. Voltei a ser uma criança, né? Porque eu ia no restaurante, tinha que ligar pro intérprete. Aí eu olhava assim, eu bati uma foto, mandava pro intérprete, falava que eu queria aquilo. Aí eu chamava o garçom e passava o telefone. Aí ele trazia pra mim. Ele tinha que estar online 24 horas. Se ele não tivesse online, eu tava morto. Eu não imaginava jogar no São Paulo, porque aí é muito grande assim, né? Falar, será que um dia eu vou chegar no São Paulo, né, cara? Um moleque lá do Mato Grosso, lá de Nortelândia, jogar um dia lá. Falo que até é piada, mano. E graças a Deus, hoje eu tô aqui. Era pra ter começado lá atrás. Desde quando eu tinha uns 14 anos. É um reencontro. Eu tive outros amigos que jogaram aqui. E sempre falaram, cara, o São Paulo, quando tá bem, é difícil. Tem uma torcida que vai no estádio, que apoia. Quem me falou isso foi até o Juninho, o zagueiro que jogou aqui. E ele me falou isso lá no Tigre. Mas isso ficou no meu consciente ali. Então isso foi muito importante também. Nerd significa um cara... Falar? Não combina com a gente. Exato. Não combina com a gente, mas... Fizeram nerds, mas nerds ao contrário, tá? E aí, aí, aí. Ei, ei, ei. Ei, ei, pênalti! Oi, Diego! O Nenê... Ele é ranzinza. Você convida com o Nenê e reclama de tudo. Tudo ele reclama. Então ele é... Ele é velho já. E o Diego Souza, é difícil você vencer uma aposta do Diego Souza. Sempre ele está certo. Eu sempre ganho as apostas dele. Como você pisou para o goleiro, ele deixou. As duas bolas dele foi assim na mão dele. Deixou o caramba. A batida é muito firme. Cara, agora o do Reinaldo. Por que eu posso falar do Reinaldo? O Reinaldinho é a nossa estrela maior ainda. O cara, quando eu estou para baixo, eu fico perto dele. A minha autoestima já está lá em cima de novo. Ele grita muito as vezes. Chapada do neném! Valeu, 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 valeu! Aquela guarda dele entrando, a vez está todo mundo quieto. Ele dá aqueles gritos dele. Canta, canta, mas canta só, canta! Mas é parceria, os moleques são parceiros. Evinho! O maraca é seu, Evinho! Nós! Nunca mais vou errar, que eu não errei com você. Ele junto com o Reinaldo é um dos caras que mais zoa, né? O quarteto, ele, o Diego, o Nenê e o Reinaldo. Então eles estão sempre brincando com todo mundo, levantando a alegria do grupo. que isso é bastante importante. O Evinho é um dos mais que resenha também, na dele ali, quietinho, mas quando ele fala, todo mundo é risco. Conheci a quadrada, ele fica bravo. Você é um cara extraordinário aí, está nos ajudando bastante. Espero que você continue assim e me, né? Posso dar uns passos mais para trás aí. Não dá só para o Diego, não. Ele me deu vários conselhos, igual. Algumas coisas que ele já vivenciou e eu tinha um pouco de dificuldade de fazer isso. Então ele falava, ó, faz isso aqui, boy aqui. Isso aqui vai te ajudar muito. Eu só tenho gosto de molequinho, mas eu tenho 29 já, vou fazer 30. Isso, né? Quando eu tinha 19 anos no Flamengo, eu jogava com jogadores Adriano, Petty, alguns jogadores já consagrados, e eles falavam a palavra comigo. Eu falo com ele, com o boyinho, principalmente, né? Tenha tranquilidade, que o seu momento vai chegar. Porque é assim que funciona. Tchau, tchau, tchau.